Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te explicar como que o cartão de crédito funciona. Aproveitando que a gente está falando sobre cartão de crédito, quero te falar sobre o limite elástico que tem no cartão de crédito do Banco Neon, que é uma função que você pode comprar acima do limite disponível no seu cartão de crédito. Eu vou deixar o link para o vídeo onde eu falei tudo sobre isso aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores, o primeiro leva um pixie de mil reais e o segundo um vale compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal, comentar nos comentários 100 e quando o canal bater a meta de 100 mil inscritos eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa. Então pessoal, como é que o cartão de crédito funciona? Bom, existem diversos tipos diferentes de cartão de crédito no mercado, mas a função principal de todo cartão de crédito é te dar limite para você comprar o que quiser de acordo com aquele limite determinado. Em alguns cartões de crédito a maioria é assim. Por exemplo, vamos supor que eu quero comprar um produto que custa 200 reais. Eu não tenho esse dinheiro, mas no meu cartão de crédito tem esse limite de 200 reais. Eu vou lá e passo meu cartão de crédito. E dependendo da loja, você pode comprar até de 10 vezes, 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Mas é claro que isso vai de acordo com cada loja e com as regras dessa loja. Mas é claro que isso varia de loja para loja. Isso não é uma coisa que o cartão de crédito define. Não, isso é definido pela loja onde você está comprando o produto. O cartão de crédito, o que ele faz? Tem alguns cartões de crédito que cobram anuidade e tem outros que não cobram anuidade. Você pode pensar assim. Ah, mas eles cobram anuidade? Porque senão, como é que eles vão ganhar dinheiro? Só que não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona. O que que acontece? O cartão de crédito é um intermediário entre a loja e você, tá? A loja quer te vender o produto, o cartão de crédito quer que você compre o produto. Então, a partir do momento que você compra o produto na loja, o cartão de crédito recebe uma porcentagem em cima dessa compra, tá? Então, você não está pagando só o produto, só pelo que a loja cobra, só pelo que o governo cobra. Você também paga pelo que o cartão de crédito vai receber, tá certo? Então, é por isso que em alguns cartões de crédito não se cobra anuidade, porque eles ganham porcentagem em cima dessa compra que você fez, tá certo? Em todas as compras, tá? Não importa a compra que você fez, onde você fez. Se passou o cartão de crédito X, a emissora do cartão de crédito X vai receber uma pequena porcentagem por você ter usado o cartão dela. Nos dias atuais, as emissoras de cartão de crédito estão ganhando dinheiro dessa forma. Tanto com os juros, quando você paga atrasado sua fatura e tem juros em cima, eles ganham também, que fica pra ele esse dinheiro. E também quando você passa lá o seu cartão em qualquer máquina, tá? E os cartões de crédito que cobram anuidade, eles ganham essa anuidade que você paga e também ganham pela essa porcentagem, tá? Não pensa que é só porque eles te cobram anuidade que eles não vão cobrar a porcentagem da empresa que você passou o cartão. Não, eles vão cobrar sim. Cobro de você, cobro a porcentagem, que a porcentagem é você mesmo que paga. Então, é meio que uma tolice ter, nos dias atuais, um cartão de crédito que você tem que pagar anuidade. Gente, não faz sentido, tá? É como se você estivesse pagando duas vezes uma compra, porque você paga anuidade. Aí você paga também a taxa que a emissora do cartão vai cobrar da loja. Então, não faz sentido, meus amores. Então, procurem cartões de crédito que vocês não tenham que pagar anuidade. E se por acaso o seu cartão de crédito não te cobra anuidade, mas te cobra um seguro, que na maioria das vezes, vamos ser sinceros, você paga tanto seguro, mas você nem usa, você nem sabe para que serve, nem sabe como se beneficiar desse seguro, tá? Então, se você não tem interesse em saber como esse seguro funciona, cancela, gente, cancela esse seguro. Eu lembro que a minha mãe tinha um cartão de crédito e ela pagava um seguro de R$7. Mãe nunca usou esse seguro, tá? Tanto é que hoje ela nem usa mais esse cartão, nem tem mais esse cartão, tá certo? Porque se não traz benefício para você, cancela, tá certo? Agora, se em algum momento você perceber que vai precisar daquele seguro, aí sim. Mas se você vê que está milhares de anos usando o cartão e nunca usou esse seguro e só está pagando, 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 cancela o seguro, tá? Não é necessário cancelar o cartão de crédito e o seguro. E mesmo assim, se você entrar em contato com a emissora do cartão e eles disserem que não tem como cancelar o seguro, que vai ter que cancelar o redor junto, isso se chama compra casada, tá? Porque você tem que ficar com o produto para ficar com o outro, compra casada. Isso é crime no Brasil, tá certo? Eles não podem te dizer, você tem que comprar esse produto e esse outro, ou porque você não vai conseguir comprar um sem o outro, tá certo? Compra casada. Então, você informa isso para eles. Não, eu quero cancelar o seguro e quero permanecer com o meu cartão de crédito. E se isso não for possível, eu vou denunciar vocês para o PROCON, porque isso é compra casada, tá certo? Você tem sim direito de cancelar um seguro que você não usa e ficar só com o seu cartão de crédito, tá? É seu direito. Agora vamos falar um pouco sobre reembolso, estorno e devolução de limites para o seu cartão de crédito. Vamos supor que você contratou um serviço, só que esse serviço não foi feito. Você entra em contato com o seu cartão de crédito, só que lembrando que você tem que ter provas de que o serviço não foi concluído, não foi feito. E se foi um produto que você comprou, você também tem que ter provas de que você já solicitou o reembolso com a loja, tá certo? Tudo tem que ter prova, gente, porque hoje em dia não existe mais esse negócio de palavra, tá? Você tem que ter prova do que está acontecendo. Por exemplo, quando eu fui cancelar uma compra minha, eu tive que enviar imagens informando que eu já tinha pedido o cancelamento para a loja e etc, tá certo? E aí o meu cartão fez lá todo o processo e a loja também se deu conta, né? Porque eu já tinha devolvido o produto e só estava esperando eles fazerem esse estorno para mim. Tudo bem que na hora deles me devolvessem estorno para o meu cartão de crédito, Eu tive que responder várias perguntas, tipo o meu endereço, o CPF, nome completo e tudo mais. Então, algumas lojas pedem para você responder esse questionário enorme, que é justamente para não ocorrer fraude dentro da loja. Por exemplo, alguém que comprou o produto de má fé, enfim, e só para pedir o reembolso depois, entendeu? Em sites online, isso já fica um pouco mais fácil, porque como você usou o seu cartão de crédito para efetuar uma compra, obviamente que eles vão devolver esse limite para o seu cartão de crédito, vão fazer esse estorno para o cartão de crédito. Dependendo da emissora do seu cartão, isso pode demorar até um mês, duas faturas ou até três faturas. O que acontece? Deixa eu explicar de uma forma bem resumida para vocês entenderem bem como é que isso funciona, porque é um pouquinho complicado mesmo, certo? Vamos supor que você comprou um produto de R$200 na loja WWW, ok? E aí, esse produto, enfim, a própria loja cancelou o seu produto ou deu algum problema lá, e eles vão ter que fazer esse estorno para o seu cartão de crédito. O próprio site onde você comprou, pode te dizer assim, que o estorno vai ser feito em até três faturas. Aí você pergunta assim, mas eu vou ter que pagar aquilo que eu não estou utilizando, que não chegou, etc? Sim, mas calma, tá? É porque, tá, você fez essa compra, vamos supor que você parcelou de quatro vezes, então deu R$50, ok? E disseram que esse limite vai voltar em até três faturas, então você teria que pagar aí uns R$150 até esse valor voltar. Aí você vai dizer assim, mas eu vou perder esse dinheiro? Não, não perde, porque o que acontece? Quando esse limite volta para o seu cartão de crédito, existe algumas variações em emissoras de cartão em referente a esse sentido de voltar o limite, tá? Porque em algumas emissoras, eles vão abater na sua fatura atual. O que acontece? Vamos supor que você pagou a primeira parcela desse produto, e na próxima parcela, esse valor já voltou para o seu cartão de crédito. Então, esses R$50 que você já tinha pagado, ele entra como um pagamento adicional, tá? Então, ele vai ser abatido na sua próxima fatura. E a mesma coisa acontece se você pagar as três faturas certinho, tá? Ele entra como um pagamento adicional no seu cartão de crédito. Então, nem a loja, nem a emissora do seu cartão vai ficar com esse seu dinheiro, tá? Porque vai entrar como um pagamento adicional. E é como eu disse para vocês, existem algumas variações de emissoras nesse sentido de voltar o dinheiro, tá certo? Mas na maioria das vezes é isso. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte. E eu não posso me esquecer de falar sobre os cartões de créditos virtuais. Para que serve? Como usar? Gente, os cartões de crédito virtual basicamente é uma forma que as emissoras inventaram para você não precisar ficar trocando o seu cartão de crédito caso ocorra alguma fraude no seu cartão. Caso alguém tenha cronado o seu cartão ou alguma coisa do tipo. O que que acontece? Quando você vai fazer uma compra online, você pode usar esse seu cartão virtual. Esse seu cartão virtual pode ser... Você pode criar um cartão novo e depois excluir. Criar outro e depois excluir. Então fica muito mais fácil de você fazer compras em sites. E se caso ocorra algum problema com aquele cartão, você só exclui e informa a emissora do cartão que houve uma fraude e que clonaram o seu cartão, etc. E eles vão checar que você usou o cartão virtual e isso pode acontecer mesmo. E aí eles vão te ajudar nesse sentido, tá certo? Então é por isso que é recomendado, quando você vai fazer compras online, só usar o cartão virtual. virtual, porque é mais fácil de ser jogado de lado, ser excluído, tá certo? E dependendo do seu cartão de crédito, você tem que ativar essa função de permitir fazer compras em sites online. Não é com todos, tá? Tem alguns que já é tipo automático, mas em alguns você tem que ativar essa função de poder usar o cartão de crédito ou cartão físico em compras online. Mas lembrando, só usa o seu cartão físico em sites que você tem total confiança. Por exemplo, vou usar como exemplo o PayPal. O PayPal você pode pagar usando o cartão de crédito outra pessoa. Hoje em dia existem vários que têm essa mesma função, mas eu vou dar de exemplo o PayPal. Por exemplo, o PayPal é muito seguro, então você pode sim colocar o seu cartão físico lá e não tem nenhum problema, é muito difícil ocorrer uma fraude dentro do sistema da PayPal, tá? É muito difícil. Eu sei porque eu já uso a PayPal faz alguns anos para fazer pagamentos, etc. E nunca ocorreu nenhuma fraude em nenhum do meu cartão físico, nem de débito, nem de crédito. Agora eu vou falar um pouco sobre fatura. Lembrando que você pode escolher o dia do vencimento da sua fatura. Não é em todos os cartões que você tem essa liberdade de alterar com tanta facilidade o dia do vencimento dessa fatura. Em cartões mais tradicionais, como por exemplo do Banco da Caixa, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, é um pouquinho mais pontecado, tá? Porque ou você vai no Banco, ou você tem que ligar para lá. E eu não sei se já é permitido, se algum desses já permite fazer esse processo pelo próprio aplicativo do Banco, tá? Eu não sei se já permitem isso. Mas em bancos online, como Nubank, Neon e por aí vai, é permitido você fazer essa troca da data do vencimento com mais facilidade dentro do aplicativo mesmo, tá certo? Inclusive eu já fiz vídeos mostrando como alterar a data do vencimento tanto da Nubank como do Banco Neon. Eu vou deixar o link para esses vídeos aqui na descrição, caso você tenha interesse, tá certo? O que que acontece? Você vai lá, entra nas configurações certinho e altera essa data. Depois que você alterou essa data de vencimento, você não pode alterar novamente, se eu não me engano, por 90 dias, tá? Então você tem que esperar 90 dias para caso queira alterar novamente essa data de vencimento. Pode ser que no futuro esse prazo diminua, mas por enquanto é essa quantidade de dias que você tem que esperar para poder alterar novamente a data do vencimento da sua fatura. E a data do vencimento da sua fatura é o dia certinho que você tem que pagar essa sua fatura para não ter juros. Você pode tanto pagar antes da data do vencimento e quando você paga depois da data de vencimento, você tem acréscimo de juros por pagar aquela fatura em atraso, certo? E dependendo do cartão de crédito, pode ser que esse juros seja o mais alto ou o mais baixo, tá? Cada emissora de cartão de crédito tem um limite de juros diferente, tem uma porcentagem diferente por juros de atraso, ok? E outra coisa que eu quero falar para vocês também é que quando você faz uma compra parcelada num cartão de crédito e você antecipa algumas parcelas, você tem desconto, é, um pequeno desconto aí nessa sua parcela, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema, mas se eu já tiver gravado eu vou deixar o link na descrição, então dá uma olhada aí na descrição, vê se eu já fiz esse vídeo, porque dependendo da loja, o que acontece? Às vezes uma loja não te dá desconto para você comprar aquele produto, mas aí elas permitem que você parcela aquele produto até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Aí você vai e faz essa compra de 10 vezes e você pode antecipar essas parcelas. Quando você antecipa essas parcelas, você tem aí um pequeno bônus, que é um desconto que eles te dão para você pagar adiantado. Não é a loja que vai te dar esse desconto, tá? É a emissora do seu cartão de crédito, tá certo? Então o vídeo foi esse, faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio, os links da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo!